Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentes que eu ganhei, tá bom? Ficaria até o final porque olha só qual vai ser o último presente Alguma coisa da Gucci, gente, uma coisa Tem vários presentes aqui, eu já quero agradecer todo mundo que foi na festa surpresa Pra quem não sabe, gente, eu tive uma festa surpresa Foi super legal, muita gente foi de youtubers, amigos meus Então eu fiquei muito feliz, eu realmente, tipo, eu real não sabia de nada Mas espero que vocês gostem do vídeo da festa que já tá no canal E eu espero que vocês gostem desses presentes igual eu amei Não vou mentir, eu já vi alguns Mas eu vou abrir aqui junto com vocês e mostrar tudinho Então antes da gente começar, já deixa o like, já se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, hein? Então agora, let's go Eu já ia falar um beijão e até o próximo vídeo, mas vamos lá pro vídeo agora Qual será que a gente vai primeiro? Qual será? Gente, tem vários, tem de todos os tamanhos, de todos os modelos, de todos os lugares Vou mostrar primeiro o que a dona da casa me deu A Toya, a Julia e o Rô, e os pais deles, claro Do canal da Toya, né? A Toya é do canal da Toya É, eles me deram... Ai, olha só que gracinha, gente Adoro sacolinha de presente O Rô, gente, o Rô Ele me deu esse uminho aqui no paraquedas Muito fofo E... Um perfume Gente, um perfume da Ariana Grande Fala sério Olha só Eu não sei, gente, mas Eu já consigo sentir o cheirinho daqui, hein? Vamos abrir Olha que linda a embalagem Ah Gente Olha aqui Gente, eu sou apaixonada Em pacotinho, vidrinho de perfume Olha que fofo Ah Ai, gente Eu tô apaixonada Aqui, olha Tá escrito Ariana Grande Não sei se deu pra ver certinho Mas tá escrito muito bonitinho E o cheiro Maravilhoso Eu gosto de perfume mais doce, sabe? Eu acho que esse aqui é doce Não, não sei se é doce Gente, eu sou Eu falei que eu gosto de perfume mais doce Mas assim Nem sei qual é o cheiro doce Amei Sério Muito obrigada, Julia E Toya E Tia Vanessa Por ceder a casa também, né, gente? Porque A casa da Tia Vanessa Virou salão de festas agora Amei Muito obrigada Vamos pro próximo agora O próximo vai ser esse aqui, ó Ó Esse daqui, gente Foi o JP Da Maria Clara e JP Que me deu Ó Desse lugar aqui E aí É uma necessaire Muito fofa Holográfica Olha isso Que linda E ela tem muito espaço, gente Ela é bem grande Tipo, olha isso Ela é maior Que o tamanho da minha mão Tem só Cheio de papel aqui dentro Depois eu tiro Muito obrigada, JP E esse daqui, gente Foi a Maria Que me deu Ela disse que foi ela, tá? Depois quero ver o vídeo deles Deles indo lá comprar As coisinhas Gente, tem dois kits Olha isso Tô chocada Tô chocada A Maria, gente E a Tia Carol E o Tio Gibson São super caprichosos Então E, ó O JP também Ah, a Vitória também, né? A Vitória Acho que também pode ser Que ela tenha ajudado Então presente da família toda Mas, olha Vamos abrir aqui Peraí Que eu já tô aqui animada Adoro coisa de tipo Skincare E essas coisas De tipo assim Hidratante Sabe? Coisa de banho Amo 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 Deixa eu ver Como é que abre aqui, gente Eu já volto Consegui Então vamos lá Olha só Esse daqui Vieram com quatro coisinhas Olha É Hand sanitizer Que é gel Gel, né? Álcool em gel Que ele Além de ser álcool em gel Ele também, tipo Hidrata a mão Não deixa ressecado Esse daqui, gente É aqueles sabonetes Que sai com a espuminha Sabe? Eu amo E, nossa Parece ter um cheiro Mó bom, gente Peraí Vou abrir aqui Nossa Gente, que delícia Eu nunca tinha sentido Esse cheiro antes Muito bom E esses dois Outros álcool em gel Muito bonitinhos Eu amo esses álcool em gel Pequenininhos Que eu acho muito prático É só colocar na bolsa Na mochila Em qualquer lugar Que ele é muito fácil De levar, tipo Pra qualquer lugar Real Maria, muito obrigada E agora Vamos pra esse Kitzinho aqui Que a Maria também deu Olha só, gente Ele é todo monocromático Gente, que bucha boa Como assim? Nunca vi uma bucha boa assim Tem até um negocinho De silicone aqui Gente Nossa Até a bucha Cheira bom Amei E aí é tudo Nas mesmas cores Assim, sabe? Olha só O capricho Gente Isso daqui É outra coisa Que eu amo Fragrância De É tipo Perfume, né? É, igual eu falei Perfume Eu tenho um Que aparece esse aqui Só que é da Victoria's Secret Esse aqui é do Beth Body Works Aí tem Ô gente Essa bucha vai ficar presa Aqui em mim Tem esse daqui Que é uma loção hidratante Que deve ter o mesmo cheirinho Ô Esse cheiro é maravilhoso Gente Starlight Não Starlight Night Comprem O cheiro é muito bom E esse daqui Que é um hidratante Pro Corpo Nossa Muito bom também O cheiro Ô Esse daqui Eu recomendo Real, viu? Amei Amei Maria JP Tia Carol Vitória Tia Gibson Muito obrigada Amo muito vocês Ó O próximo aqui Tava caidinho E eu vou pegar Porque senão Eu vou esquecer Esse aqui Foi a Luísa E a Sofia Minhas amigas E tcharam Uma blusinha Da Zara E gente Eu achei ela Muito bonitinha Olha Ela é assim Ela é de alcinha Bem fininha Ela é cropped Do jeito que eu gosto E Aqui atrás Ela é tipo De amarrar Tá vendo? Então Eu acho que ela fica Muito linda Ela fica tipo Super diferente Olha só Você amarra Do tamanho que você quiser E se você quer Mais justinho Achei muito linda Obrigada Luluzinha E Sofia Amei demais E aí agora Meio que tipo Pra complementar O delas O que acontece A Luísa Tinha umas coisas Minhas na casa Da Luísa E ela colocou Dentro dessa sacolinha Que me devolveu Com uma cartinha Que depois eu leio Tá bom E aí Eu coloquei Aqui dentro Gente Um presente Que a Jubaltar Me deu Porque como Ela tá aqui A passeio Ela não Teve tempo Também Porque ela tinha Acabado de chegar De Las Vegas Ela não teve tempo De comprar Uma sacolinha Mas Olha só Que gracinha Que a Jubaltar Me deu Uma Instax Gente Aquelas Instax Bem Retrô Assim Sabe Aquelas fotinhas Aquela Câmera que tira foto Ela sai impressa Eu Sou apaixonada Gente Nessas camerazinhas Que eu não tinha Ainda A Ju disse Que minha mãe Falou que eu ia amar O presente E realmente Amei o presente Ela é de uma cor Que tipo assim Eu amo Tanto que O tema da minha festa Foi Rosa clarinho E esse verde Tiffany Assim Amei Ju Muito obrigada E eu já tô morrendo De saudade De você Volta logo Pra cá Vamos lá Então Próxima coisinha Esse daqui Não Vou mostrar Primeiro Esses aqui Olha Aqui É da Pandora Esse daqui Foi da Polilandim Gente Elas me contaram O que é Tá bom Mas Peraí Ô gente Eu não sei Abrir Esse aqui Não Ah Consegui Gente Que fofo Olha Isso daqui É um gift card Da Pandora Gente Vem nem da caixinha Tipo De coisa mesmo É um gift card Da Pandora Olha só Que gracinha Ele é todo Rosinha Escrito Pandora E esse daqui Foi a Fábio E a Tia Ana Que me deram Também Família Landim Toda Na Pandora Toda de Pandora Quer dizer Todas presenteando Pandora Não é mesmo Gente Eu amo as coisas Da Pandora Meus anéis São de lá Olha Esse aqui É de lá Esse aqui Não é não Só um mesmo Oxi Ah não É que eu não tô usando O outro Mas tá lá Adoro E também tem Uma pulseirinha Aquela pulseira Olha só Tá aqui Ó Tem essa pulseira Aqui E a Fábio Disse que ela Não sabia Se eu tinha Ou não Uma pulseira Dessa Então elas não Compraram os Berlocks Mas que Eu posso usar O dinheiro Que tem dentro Dos gift cards Pra poder Comprar Berlock Então Tenho aqui 150 dólares Pra gastar Na Pandora Gente Tchana Poli Fab Também amo muito vocês A família de vocês Inteira É Amei muito O presente Vocês sabem que eu adoro Essas coisas Esse colarzinho Eu não sei ainda Gente O que vocês acham? Vocês acham que eu compro Colar Ou vocês acham que eu compro Berlock Pra pulseira Ou os dois Vai que eu acho As duas coisas Por menos de 150 Ou por 150 Então Amei Demais Esse presente Gente Amei todos Os presentes De verdade Não tô brincando Eita O da Bela Eu não mostrei ainda O da Bela Gente Oh Eu não tô conseguindo Voltar Tava do lado errado Olha só O da Bela Bagunça O da Bela Bagunça Gente É muito fofo Ela acertou assim Em cima da pinta É um conjuntinho Da Pink Ó Que é tipo A mesma coisa Que a Victoria's Secrets Parecido né É do mês dono Olha só É um shortinho Tá Um shortinho E aí você vai E tem um top Da mesma estampa Do shortinho É um pijama Gente Olha só Que fofo E aí Esse daqui Gente De verdade Dá pra usar como top Sabe Pra sair assim No verão Lindo E aí também Tem uma calcinha Que Quem conhece Sabe que eu adoro Calcinha Menorzinha Atrás Entendeu Então assim Sério Elas acertaram em cheio Olha só Tem uma rendinha Muito linda Aqui do lado E a mesma estampa Também Gente Gente Eu tô louca Pra usar Esse pijama Aqui O kit completo E olha Eu ganhei Esse short aqui Da minha mãe De aniversário Mas vou trocar O dela Que como esse daqui Já veio o kitzinho Completo Então eu vou trocar O que a minha mãe Não me deu É Por um outro short Tipo De outro De outro Outra estampa Sabe Ou de outro modelo Que minha mãe Diz que lá tem Então Tia Ju Bela Magu Tio Marcos Amei demais 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 Falei já Spa Spa Ulta Esse aqui Sally Beauty Lord Taylor E LA Fitness LA Fitness Gente É uma academia Acho que eu vou usar Pra academia Tô brincando Eu acho que eu vou usar Ai não sei ainda Gente Me segue lá no Instagram Quando eu for usar Eu mostro pra vocês Com o que Que eu vou usar Se eu vou no spa O que vocês acham Gente Vocês acham que eu comprei Alguma coisa na Sephora Alguma coisa na Ulta Alguma coisa Na LA Fitness Não Alguma coisa na LA Fitness Não Se eu Ah Acho que eu falei O que eu tinha que falar Não sei O que vocês acham Que eu posso usar Com esse cartão aqui E pra quem não sabe É super comum Gift card aqui Gente Olha só Ele é Assim É um cartãozinho Tipo um cartão de débito E aí você passa Normal Como se fosse um cartão de débito Mesmo É muito legal Eu vou deixar aqui Guardado Que aí eu já guardo Na minha carteira Que eu gosto de deixar Certinho na carteira Porque senão também Depois eu esqueço Que eu tenho o cartão De O gift card Né Não quero esquecer Agora vamos lá Falta Esse daqui Que foi da Maria Loira Maria É Gouveia Minha amiga Sério Sério Não precisa ser Não precisa ser só Para dormir E aqui nos Estados Unidos Também O povo Tudo sai de pijama Na rua Então Olha só Gente Amei Sério Muito bonitinho Maria Muito thank you Você sabe que eu amei também Gente É uma delícia Vocês podiam tocar Podia dar para vocês Tocarem Que é tipo Super macio É muito bom E agora O que todo mundo estava esperando Gente Ganhei Uma coisa Da Gucci Sim Ganhei Um produto Da Gucci Meu primeiro produto Meu Da Gucci Ai meu Deus Estou sentindo assim Super especial Amei todos os presentes Já falei né Esse daqui eu também amei Já abri Claro Abri na hora né A Erlânia E a Valentina Valentina Pontes Do canal Erlânia e Valentina E a família deles Me deram Isso daqui Gente E eu vou abrir aqui Com vocês Olha só Muito chique Tem aqui A caixa O saco né E a caixa Gucci Aí você abre Gente E olha só Tem a sacolinha Da onde? Da Gucci Ai gente Sério E aí Olha só A sacolinha abre assim E aqui temos Uma alça Uma alça Do que? Uma alça Uma alça Do que? Só tem alça Gente Estou brincando Olha só Que gracinha A bolsa Que eles me deram Gente Eu ainda nem Nem me embalei Olha Eu vou me embalar Com vocês Olha só Gente Fica até satisfatório Né? Ai Me embalei Ai Socorro Olha só Eu não abri ainda Gente Ela é tipo Um peludinho Assim Vermelha Com preto Com preto Vermelho com preto Aqui é um azul marinho Mas ela é muito linda E ela é pequenininha Então tipo É super prática Sabe? E aí aqui Quero tirar esse papel Que eu já vou colocar minha carteira aqui dentro Não gente Ó Vou deixar um papel ali Porque eu não quero que amasse Sabe? E aí Esse daqui Esse aqui não é nada não Gente Eu que ri mesmo É só esse aqui ó Pra poder Colocar A alcinha Entendeu? Eu quero prender a alcinha Ó Deixa eu a gente botar aqui Puxa Puxa E aí você regula Do tamanho que você quiser Ou não Tá aqui Eu não tava achando Gente Os buraquinhos Mas olha Você coloca aqui E Tcharam Olha só Gente Que fofa Bolsinha Eu botei errado Ignorem Amei Tcharlânia De marquinhos Vitor e Valentina Muito obrigada pelo presente Amei demais A bolsa E Foi esse o vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa muito like Se inscreve no canal aqui embaixo Um beijão pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau